E a região do Nino 3-4, que fica bem no centro do Oceano Pacífico Equatorial, continua neutra. No dia de hoje, 24 de março de 2023, o desvio de temperatura das águas superficiais do Pacífico nessa região é de menos 0,273 graus Celsius. Lembrando que, para que o fenômeno climático e oceano, Laninha, pudesse continuar ativo e influenciando o clima global, era necessário que o desvio de temperatura das águas superficiais do Pacífico nessa região fosse de menos 0,5 graus Celsius. Ou seja, a Laninha, conforme já notificou a NOA, Agência Espacial Americana que monitora o clima e os oceanos, Laninha já dissipou. Região do Nino 1 mais 2, continua mais quente do que o normal, com a possibilidade de configuração de um euninho costeiro nas próximas semanas. Região do Nino 1 mais 2, conforme já foi notificado por órgãos internacionais do clima. Lembrando que a região do Nino 1 mais 2, compreende a costa do Peru e do Equador. A temperatura das águas do Pacífico nessa região influencia no padrão de distribuição dos ventos em altitudes sobre algumas regiões da América do Sul, e uma delas é o sul do Brasil. A oscilação decadal do Pacífico continua negativa. Então, a maior probabilidade é de configuração de um euninho moderado ou fraco. Lembrando que, do ano 2000 para cá, a oscilação decadal do Pacífico vem se apresentando negativa. Ou seja, do ano 2000 para cá, a probabilidade é maior para a configuração de Laninha de que para euninho. Com isso, do ano 2000 para cá, apenas um episódio do fenômeno climático e oceano, que é o Nino, foi forte. Justamente o episódio de 2015 e 2016. Águas mais frias de que o normal continuam migrando do Alasca, o oeste do Canadá e dos Estados Unidos, em direção à região central do Pacífico Equatorial. Grandes volumes de águas mais frias de que o normal continuam migrando da Antártica em direção ao Pacífico Sul. E grandes volumes de águas mais quentes de que o normal estão presentes aqui no oeste da América do Sul, incluindo a costa do Peru e do Equador, que são justamente um termômetro para a configuração em meses posteriores de um episódio do fenômeno climático oceano, que é o Nino ou Laninha. Então, a maior probabilidade na minha previsão é de que o euninho possa se configurar apenas no segundo semestre do ano e que deve ser um euninho moderado ou fraco. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, dê um like, compartilhe e comente para ajudar o crescimento do canal.